A Câmara Municipal de Évora voltou a marcar presença em mais uma edição da Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorreu entre 28 de fevereiro e 4 de março na FIL, no Parque das Nações. No stand em Borense foi feita a promoção e divulgação da cidade e do concelho da sua riqueza patrimonial, cultural e gastronómica, dos seus costumes e tradições, a par da divulgação dos eventos que a cidade vai organizar e receber em 2018 e dos serviços dos seus agentes turísticos. Nesta edição, em Ano Europeu do Património, a candidatura da Cidade à Capital Europeia da Cultura em 2027 foi o grande destaque do stand em Borense. O Vereador da Cultura da Autarquia, Eduardo Luciano, falou dos principais objetivos da presença de Évora nesta grande feira de turismo. Cumpro no essencial três objetivos. O primeiro objetivo é a promoção do território enquanto território de cultura, enquanto território visitável. O segundo objetivo este ano é a promoção daquilo que nós queremos que seja a cidade capital europeia da cultura em 2027. E o terceiro objetivo é a promoção daquilo que os nossos operadores turísticos estão a fazer no território. Durante cinco dias, milhares de pessoas passaram pela maior feira de turismo do país e o stand de Évora voltou a ser muito procurado pelos visitantes, que aproveitaram para levar mais informação sobre a cidade e os seus eventos. No sábado, 3 de março, foi assinalado o dia do município de Évora no Sertame. Os visitantes foram convidados a fruir do momento cultural que pretendeu conduzir ao despertar dos sentidos. Do programa deste dia de Évora, constou um show cooking de produtos regionais, a cargo do restaurante Pipa Rosa, a degustação de uma sopa de feijão com catacuzas, tradicionalmente confeccionada pelos confrados da Confraria da Moenga, e ainda uma prova de vinhos da Adega da Ervideira. A unir todos os ingredientes, uma performance musical pelo trigo gaiteiro Pelo e Fol, que percorreu e animou o espaço Alentejo. Perante esta oferta variada, o espaço foi literalmente invadido pelos visitantes, que não quiseram perder oportunidade de saborear as belas bataniscas e ovos com cardos de um restaurante Pipa Rosa, a sopa de feijão com catacuzas confeccionada pelos confrados da Confraria da Moenga, tudo bem regado pelo vinho da Adega da Ervideira. Ao longo de todo este dia, no stand de Évora, o visitante pode ainda observar o trabalho ao vivo de Tiago Cabeça, investigador, artista e artesão das artes do barro. É um dos mais premiados nesta arte em território nacional. Évora, cidade património da humanidade e candidata a capital europeia da cultura em 2027, voltou a promover-se na maior feira de turismo do país.